aquele processinho básico neonato eu tô deixando aqui pra ele descongelar beleza gente dá uma olhada vocês acham acrescentei mais esse musgo aqui e adivinha ela gostou onde ela tá ficando aqui ela não tá ficando mais lá dentro da toca lá ela tá ficando aqui e a noite ela tá gostando bastante de subir aqui em cima aqui a minha menina olha a minha menina aqui é meio complicado de pegar ela onde você vai onde você vai não entre pra sua toca não entre ela tá fugindo de mim ela está fugindo de mim então dá pra ver o rabinho dela ali essa danada vamos nós caçar ela de novo olha aí já se enfiou tudo aí isso isso a gente segura aqui um pouquinho vamos ajeitar aqui por causa dela e ela está aqui está aqui conosco não é pincheza eu sei gente que ela é surda eu sei que ela não me escuta mas ah é carinho mesmo assim tudo bem eu não consigo ficar sem conversa com eles olha o rabito olha o rabito dela olha o rabito dela vamos ver como é que está o neonato nossa estou até frio vendo já vou deixar aqui pra ele esfriar um pouco agora minha criança vai vou papar daqui a pouco vou papar daqui a pouco vou papar daqui a pouco o complicado é eu segurar o celular e filmar ao mesmo tempo ai agora a câmera não quer focar foca aí ai ai eu vou ver se consigo alimentar ela na minha mão gente pra vocês verem aqui assim ó bem de perto bem de perto bem de perto eu acho que logo ela troca de pele de novo gente se for mais ou menos com o mesmo tempo de uma muda pra outra eu acho que até semana que vem ela já faz de novo e ai 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 vamos pegar o neonato Tá aqui, ó. Consegui! O que é isso? O que é isso? Olha que coisa linda, gente. Não sei vocês, mas eu acho maravilhoso. Olha os detalhes desse animal. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A musculatura dela trabalhando. Olha essa boca. Esse olho. Narizinho dela. Vocês estão vendo? E aqui está o neonato. Agora eu vou passar ela. E aí? E aí? Você foi? Se foi, se foi, se foi E aí, o que vocês acharam? Eu não sei vocês, mas eu gostei Tchau gente, até o próximo